Se eu for fiel em tua casa Se eu me lançar em teu altar Se eu confiar e descansar Eu vou receber tuas bênçãos Se eu agir com fé E em meu coração não duvida Eu sei que o Senhor Para a minha história mudar O céu vai se abrir sobre mim O milagre vai acontecer O impossível vai ser possível sim O invisível vai ser possível sim O céu vai se abrir sobre mim O milagre vai acontecer O impossível vai ser possível sim O invisível vou ver Se eu for fiel em tua casa Se eu me lançar em teu altar Se eu confiar e descansar Vou receber tuas bênçãos Se eu agir com fé E em meu coração não duvida Eu sei, eu sei que o Senhor Para a minha história mudar Para a minha história mudar O céu vai se abrir sobre mim O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O impossível vai acontecer O impossível vai ser possível sim O invisível vai ser possível sim O invisível vou ver O invisível vai acontecer O invisível vai acontecer O invisível vai acontecer Tchau, tchau.